Oi pra todos, eu sou o Daniel Cury, do Míster Charuto. Eu tenho certeza que o charuto que nós vamos fumar juntos hoje é um charuto que vários de vocês já tiveram a oportunidade de fumar. E o charuto que eu estou me referindo, estava quase caindo, que eu abriu ao contrário também, ela tem uma abertura maior aqui, por isso que o charuto ficou pendurado. E o charuto que eu me referi logo no início agora é esse aqui, é o Vega Fina VF 54 em touro. O 54 se refere ao ringage dele, que é de 54. Ele é um touro com 6 inches de comprimento. O wrapper dele é um wrapper abano, o binder é da Indonésia, e os fillers são da Nicarágua, República Dominicana, bem usuais, mas esse aqui tem também fumos da Colômbia, que não é tão corriqueiro, não acontece com tanta frequência. Então vamos ver se tem alguma influência no sabor, se a gente consegue fazer aí alguma conexão, alguma informação a respeito dessa origem colombiana. Esse charuto foi anunciado, a sua fabricação, em 2019, e ele foi fabricado realmente em 2020. É um charuto fabricado na República Dominicana. Então vamos falar um pouco agora da aparência dele. A primeira coisa que eu queria falar da band, que eu achei a band interessante, ela é uma band, a sensação que eu tenho é de uma band ultrapassada, antiquada. E por causa do design, ela foge muito do design tradicional, das bandes enfeitadas. É uma band super simples, tem só esses pequenos círculos, ornamentando em cima e embaixo, um pequeno ramo aqui, tipo uma flor de lis, ou alguma coisa remetendo aí a um ramo de folhas de tabaco, mas as letras V e F vermelho, e aqui embaixo, 1998, preto e branco. Eu acho bem simples, bem limpa, e eu gosto muito desse tipo de band, eu acho super bacana. Não tem toda aquela arte, toda aquela elaboração do Caldwell, e quem segue aquela tendência, e nem segue aquela tradição mesmo das bands de Flor de las Antillas, e alguns My Father tem, que são verdadeiras obras de filigranas, né? Mas eu acho legal, eu acho bacana. A impressão não parece ser muito perfeita, mas eu gostei da band, assim mesmo. Agora o rapper dele é um rapper super escuro, meio malhado, oleoso, brilhante, mas muito oleoso, a gente passa, a gente sente, como se sentisse até o óleo nos dedos, a hora que a gente esfrega um dedo no outro, assim. A única coisa que eu não achei muito legal, é que ele é um pouco rústico, o rapper, a folha do rapper, e tem uns veios meio grandes, e aqui atrás, eu tentei numa foto, vou colocar essa foto agora, não sei se vai dar para perceber, mas tem aqui, em todo sentido longitudinal do charuto, uma saliência, que pode ser algum veio da folha, aqui olhando pelo pé não tem nada que acompanhe, então é uma coisa que pode ser que atrapalhe a queima ou não, nós vamos ver, ou pode ser simplesmente uma... na colocação dentro da caixa, o ovo ele apertou, porque ele não é perfeitamente redondo, e bem aqui, onde seria a marca dos ângulos de um box presser, é que segue essa saliência que eu vi aqui. Mas vamos ver o que vai acontecer, e ela vem do pé à cabeça. Como eu disse, não tem nenhuma, num ponto branco aqui, que indica a presença do veio. Mas vamos lá, vamos ver o que que... cortá-lo, acende-lo, e ver o que ele nos oferece. Deixa eu ver aqui alguma coisa em relação àquele ponto da... tá aqui. Aqui em cima já tem alguma coisa que pode indicar um veio central da folha. Mas isso a gente vai... um pouco resistente, não apertado. Mas vamos lá, vamos acendê-lo, e descobrir, né? Ver se eu encontro resposta para todas essas perguntas. Bom, gente, enquanto eu acendo, eu quero pedir a todos vocês que... assinem o canal, se ainda não assinou, se acharam que o vídeo é legal, deem um like, compartilhem em mídia social, porque isso ajuda muito a divulgar o canal, e a fortalecer a presença do projeto Mr. Charuto no YouTube. Uma outra forma de apoiar é visitando o website, www.mrcharuto.com. Aí lá vocês podem visitar a loja e fumarem bem também, né? Além de apoiar o canal. Vamos ver aqui se... como que vai apresentar esse fluxo. Eu quero acender um pouco melhor no meio. Eu não falei do aroma do rapper, né? Mas eu já tinha sentido o aroma antes. Era um aroma sutil, de um pouco de chá, de folhas secas, de rei, de feno. Não acendeu perfeitamente ainda. E ele é um charuto muito denso. Ele é um charuto, ele não é pesado, mas quando a gente aperta o charuto, você sente ele rígido, ele é sólido. Talvez é por essa solidez que eu tive a sensação de um fluxo apertado. muito doce, uma doçura agradável, uma doçura de... Está me parecendo uma doçura de licorice, aquela... uma bala italiana, francesa, eu não sei exatamente, que é meio... É uma doçura estranha. É o licorice, é o licorice, não tem como explicar muito bem. Mas bem... no meio da língua, mais ou menos. Não era engraçado, não era para você estar sentindo isso no meio da língua. Mas na área, na região central da língua. Doce, e esse sabor de licorice, muito forte. Um fluxo ótimo, vocês podem ver a quantidade de fumaça. Sem agressividade nenhuma, sem pimenta, sem uma... Não vou chamar de cremoso, mas... Talvez um sabor de terra agora no finish. Mas uma terra suave e doce. E essa doçura estranha do licorice, que não é aquela doçura melada, açucarada, é uma doçura meio ácida, meio de licorice mesmo, eu não sei explicar. E o retrohale, super suave, um charuto, nada, nada agressivo, e começou com um bode mais baixo, bem... pouco expressivo em termos de sabor, tirando o licorice, que é o que dominou. Bom, então, vamos continuar fumando aqui, vamos ver o que acontece daqui pra frente. bom, eu tô fumando há uns 15 minutos já, ele tá queimando bem devagar, ele... o fluxo dele, é aquele fluxo típico, não fluxo, a puxada, o fluxo tá legal, nada, perfeito, sem problema nenhum, mas a puxada dele é uma puxada que eu não gosto, eu não sou muito fã de charutos aí de 54, até 52, eu acho legal, até 50 na verdade, 52, 54, já começa, eu não começo a ficar, a achar tão agradável a puxada, então ele continua, ele tem aquela puxada característica desse charuto de ring gauge maior, que pra mim é uma puxada meio no vazio, eu não acho legal, eu prefiro 46, ali é o meu ponto, a minha área preferida, então se você não se importa ou gosta da fumada de ring gauge 54, exatamente, ele é perfeito e ele, a performance dele é igual a de todos os outros 54, que é a que eu não acho muito legal, tá? A queima dele também não é impecável, mas também não precisa de nenhum tipo de retoque e tudo, só que a gente tem que puxar com uma certa regularidade, porque ele tende a querer apagar por ter muito fumo e por causa dessa densidade do fumo, tem pouco oxigênio ali pra favorecer a brasa, manter a brasa acesa, então é bom a gente puxar em intervalos menores de tempo e pra não esquentar o charuto, sempre lembre daquela velha história de puxar lentamente e longamente e não puxar curto e forte, por isso aquece demais a brasa e o seu charuto vai amargar. Tá vendo? quase perdendo a brasa. Ou então dá o double puff, próxima vez eu dou um double puff pra gente garantir. Bom, mas vamos lá. Esse charuto, por 1998, esse blend, a Vega Fia de 1998, foi lançado pra comemorar os 20 anos do surgimento da marca Vega Fina, que foi criada pela uma empresa espanhola chamada Tabacaleira S.A. Hoje em dia, os Vega Fina são fabricados na República Dominicana pela Alteires ou Altades, que é uma das grandes empresas dessa, do mercado de tabaco mundial. A gente sempre tá falando sobre essas empresas, Altades tá ali junto com a propriedade da Imperial Brands, que é uma empresa inglesa, que recentemente foi vendida e tudo indica que é vendida para os chineses e eles detêm 50% da Banos S.A. Então, mais uma vez, a gente tá fazendo vídeo sobre essas grandes empresas, essas grandes conglomerados de empresas que dominam o mercado. Do outro lado, a competidora principal da Imperial Brands é a Scandinavian Tabaco, que tem outra estrutura aqui nos Estados Unidos, lojas e tal, elas competem entre si. é um double puff, tá parecendo ser a solução pra ele. Queimando um pouquinho, torta, acentuando aqui um pouco a queimada, mas vamos deixar ele. bom, esse charuto é feito, ele é fabricado na fábrica Tabacaleira Garcia, na República Dominicana, que eu não vou entrar em detalhes porque acho que uns dois, três vídeos atrás eu fiz, foi o vídeo review do Monte Cristo Espada e lá eu falo detalhadamente sobre a fábrica e sobre os blenders, tanto daquele charuto como desse aqui, do 1998, que são, que é, o grupo de maestros. então eu vou colocar o card aqui agora do vídeo review do Monte Cristo e vocês quiserem saber alguma informação, maiores informações, se ainda não assistiram, assistam o vídeo que lá vocês vão ter informações sobre a Tabacaleira Garcia, um pouco mais sobre o Altairis e sobre o grupo de maestros. Tá legal? E eu estou dando essas puxadas mais frequentes, mas ele não está esquentando. Então é bem a solução para se fumar um charuto com uma queima mais preguiçosa, vamos chamar assim. E uma particularidade desses charutos da Vega Fina é que eles são muito mais aceitos ou muito mais oferecidos no mercado europeu. Aqui nos Estados Unidos é difícil de encontrá-los. Não é, eles não estão nas lojas, eles não são promovidos como outros charutos feitos pela mesma fábrica, pela mesma empresa, ou distribuídos pela Altairis. Mas isso é um assunto que eu vou entrar um pouquinho mais na frente também. Agora eu quero falar um pouco do sabor. Aquele sabor de líquor isso diminuiu bastante, ele só aparece no final do finish ou no finish, mas no meio do finish, vamos dizer assim, mas cada vez mais fraco. Nesse agora eu praticamente não estou sentindo. Mas a doçura de fruta está muito, é o que domina. Ele é um charuto doce com um pouco de terra, talvez um pouco de madeira, tem um sabor de fundo um pouquinho mais pesado do que a vibração desse doce, mas esse doce é um doce de frutas, é tipo uma maçã, o doce da maçã, não o sabor de maçã. Mas porque ficou o doce do licorice, mas saiu aquele sabor estranho do licorice, aquela acidez, a distringência do licorice. Ficou só o doce, que agora está me remetendo a umas frutas mais claras, não as frutas escuras. Então, é um charuto, e tudo isso num body médio. Agora, por exemplo, nesse fino, depois do finish, minha boca ainda continua doce. Então, está muito suave a fumada num body leve, muito agradável, muito harmônica também essa doçura, a intensidade da doçura com a intensidade dessa terra, desse pano de fundo, terra ou madeira, que eu ainda não consegui perceber. Mas um sabor típico dos charutos, aquele pano de fundo que fica em quase todos os charutos que a gente fuma. Bom, gente, uma entrada rápida aqui, só porque como a queima estava irregular, eu não retoquei, e essa queima, a regularidade foi se acentuando a ponto de a cinza caiu sozinho, o charuto estava aqui descansando no cinzeiro, a cinza caiu, quando eu olhei, eu reparei que o wrapper estava se desenrolando também. Eu não acho que vai ser um grande problema, mas eu resolvi fazer um retoque, resolvi fazer aqui na câmera. Vamos ver aqui o que vai dar. essa descolada do wrapper é que eu achei um pouco desagradável. Deixa eu fazer de lado aqui, porque aí vocês podem ver o que eu estou fazendo. Estou evitando que a chama encoste no wrapper. Nós vamos tentar igualar aqui a linha da queima. Espero que o wrapper não desenrole a partir desse ponto que eu estou queimando. vai ter que encostar a chama, não está dando. Bom, vamos lá, vamos puxar. continua frio, sem problema nenhum. Aqui é onde o wrapper está soltando, ele está um pouco mais esponjoso do que aqui. E aqui não estava queimando. Lembre-se que eu retoquei bem aqui onde eu estou com o dedo agora. Bom, eu tenho quase certeza que não vai passar desse ponto, mas deixa eu só ver se eu consigo fazer uma... Lembra aquela marca que eu falei no início que eu mostrei na foto? Aqui tem aquela dobra ou veio. Está bem aqui e o problema está aqui. Então, não tem uma... Parece que não tem uma ligação muito... Causa e efeito, causa e consequência. Eu não quero passar manteiga de cacau aqui porque está muito quente, ela não vai nem colar nada. Bom, mas vamos lá, vamos continuar. Se tiver mais algum problema, eu mostro, senão a gente leva o review como sempre. Eu acho que não vai ter nenhum tipo de problema. Eu já passei da metade do charuto, aquele problema da queima eu tive que retocar mais duas vezes porque o rapper estava levantando, estava insistindo em arrepiar, levantar aquela beirada. Depois que passou do ponto ali inicial de onde ele descolou, está indo bem, a queima está bem mais legal, acho que dá para ver aí. A cinza continua sólida, uma cinza bonita, mas me parece que ele vai queimar torto de novo. eu estou com essa impressão aqui agora. Ele não voltou a queimar tão legal como antes. Vou dar mais uma pequena retocada aqui nessa parte de cima, vamos ver o que que... Só para colocar o rapper, por que que eu estou fazendo isso? não pela queima torta, mas pelos sabores, porque a partir daquele ponto os sabores modificaram para pior. ele perdeu totalmente a doçura e o sabor bore aumentou muito e o sabor predominante é um sabor de terra, um sabor a plano de terra tanto no draw como no finish. Quando eu faço o retrohale esse sabor de terra aumenta ainda mais e chega a ficar até um pouco agressivo. Não é um sabor suave, um sabor agradável, um sabor quase que... não é um sabor leve de forma como estava antes. um charuto que não tem mais harmonia de sabores porque não tem elementos para serem colocados em equilíbrio. Então ele só tem esse sabor alto de terra um pouco agressivo. Então ele perdeu um pouco eu acho nessa altura. Então por isso que eu estou queimando para que o rapper queime e traga o sabor que o rapper tem. Talvez aquela doçura, aquele licorice, aqueles sabores, aquele perfil de sabor que estava me agradando tanto no primeiro texto esteja como é provável que sim mais no rapper do que nos outros fomos. Bom, mas vamos tirar a band as bands primeiro. Espero que ele não apague nesse tempo todo que eu estou falando porque ele não está queimando muito bem. Não acho que não. Acho que ele não vai apagar não. É, menos terra agora um sabor de terra mais suave eu diria. Essa lâmina não dá. Essa aqui. Bom, vamos lá. Vamos tirar primeiro a que está escrito 88. Acredito que vai sair sem nenhum problema. Tranquilo. E agora a band principal que é uma band muito bonita. Eu achei legal esse design antigo, né? Não... Um design próprio. Super simples, bonito, papel de altíssima qualidade. E a impressão realmente do VF escapa um pouco o registro dessa impressão, mas nada, nenhum problema nisso. Belas bands. Vou tirar foto também e colocar a foto com as bands agora para a gente ver de perto. Bom, o 1998 foi lançado, como eu disse, pela Tabacaleira S.A., que é uma empresa espanhola. E ela tem algumas particularidades dessa empresa. Ela foi fundada em 1636. Então, aí a gente tem uma ideia de por quanto tempo que o tabaco é super importante na economia mundial. E essa empresa Tabacaleira era uma empresa estatal da Espanha que tinha monopólio sobre plantio, cultivo e comercialização de tabaco na Espanha do século XVII. Foi lançada em 98. Em 99 a 1999 a Tabacaleira S.A., fundiu com a empresa francesa, estatal francesa, que também detinha um monopólio da comercialização de tabaco na França, chamado S.E.I.T.A. A fusão dessas duas empresas gerou a Altadius original, a Altadius, que é uma empresa que depois foi em seguida comprada pela Imperial Brand, que é da Inglaterra. Então, aí o cenário europeu se formando. E, na verdade, quem detinha os 50% da Banus S.A., na época da compra da Altad, já fundida pela Imperial Brand, era a Tabacaleira S.A. A Tabacaleira S.A., empresa espanhola, estatal, com monopólio do tabaco, era detentora de 50% da Banus S.A. Com as fusões todas, acabou ficando na mão da empresa Imperial Brands inglesa. Então, isso também é um reflexo da história toda de Cuba, que foi colonizada pelos espanhóis. E toda, quando eu fui em Tampa, eu falei um pouco sobre isso, sobre a importância da revolução separatista, de independência de Cuba da Espanha, em torno de 1900, 1800 e tanto, 1900. Então, estava a empresa espanhola ali, explorando o fumo cubano e participando ativamente de toda a renda que o famosíssimo charuto cubano e os fumes cubanos têm desde aquela época. e agora está queimando legal. O rapper está queimando e o sabor de terra nesse último draw que agora diminuiu. Não dá para falar em doçura, mas a terra, a agressividade, o peso da terra diminuiu e ficou um sabor mais agradável para mim. frio, está ótimo, a queima está mais precisa. Bom, vamos lá. É claro também que essa a origem do Vega Fina numa empresa espanhola, estatal, com todas essas características que eu falei, explica por que esses charutos da Vega Fina são mais oferecidos ou são fabricados para o mercado europeu. Porque eles já fazem parte do mercado europeu. o fabricante, a empresa, o fabricante é da Europa. Então, para mim, explica bem por que isso está mais oferecido lá do que aqui no mercado americano. Mas, eu não consigo entender as razões que a UTAGES tem para até hoje não tentar entrar com os Vega Fina aqui nos Estados Unidos de uma forma mais presente de realmente divulgar o charuto e colocar a venda no mercado. Afinal, a UTAGES tem toda a estrutura, tem o know-how, tem os pontos de venda, tem redes de tabacaria que vendem os charutos dela, são proprietárias de lojas aqui, de grandes lojas e até hoje ela se mantém ainda privilegiando ou colocando maior ênfase no mercado europeu do que no mercado americano que é o maior mercado de charutos do mundo. Então, para mim, ainda é um ponto de interrogação. qual que é o motivo dessa exclusão do mercado americano na distribuição do charutos Vega-Fina. continua realmente mais leve. Agora, estou sentindo um sabor um pouco de madeira, trouxe um pouco de vida para o sabor que eu estou sentindo, mas a doçura não voltou ainda. Bom, mas eu sei que aí no Brasil, por isso que eu falei no início que eu tenho certeza que alguém já fumou esse charuto, eu sei que eles são muito bem aceitos e sei também que as pessoas estão, vocês podem fumar vários blends do Vega-Fina, aqui nos Estados Unidos não, aqui são pouquíssimos blends que são oferecidos e são realmente difíceis de encontrar. No grupo de WhatsApp do Mr. Charuto já teve uma vez uma pergunta, muita gente me sugerindo que eu fumasse esses blends Vega-Fina, eu falei que aqui era difícil encontrar e tudo e tem gente que faz parte do grupo, que mora aqui nos Estados Unidos também e que mora em Miami, acho que duas pessoas falaram isso, que elas confirmavam a minha informação, que não é fácil encontrar nas tabacarias daqui e vejam que esses outros membros do grupo do WhatsApp moram em Miami, eu moro no extremo oposto do país e aqui também é difícil de encontrar, é praticamente impossível de encontrar. mas eu cheguei a ter esse charuto em mãos, ele veio para mim, esse que eu estou fumando hoje, através de um clube de charuto que eu sou membro, que tem a loja que promove esse clube, ela é baseada na Flórida, no sul da Flórida e talvez isso indique ali alguma facilidade de ter lá na Flórida e tudo mais e veio no pack que eu recebo todo mês, eu falei, bom, é uma grande oportunidade de fazer um review e aqui estamos nós fumando o Vega Fina juntos. A queima está perfeita agora, vocês podem ver aqui, acho que dá para perceber claramente, não tem problema nenhum e não sei se vocês repararam, acabou de cair um pedacinho aqui da cinza, que na verdade não é da cinza, vocês podem ver na foto exatamente o que é, é um pedacinho do wrapper que continha uma parte daqueles veios mais salientes que eu falei logo no início do vídeo, quando eu falei sobre o herpa do charuto. Mas é só um detalhe, não tem problema nenhum, os sabores continuam como da última vez, aquela terra muito forte abaixou bastante em termos de bode, a madeira continua viva, continua ainda dividindo ali os holofotes com a terra, o que para mim foi muito bem-vindo, mas a doçura não voltou e o finish acompanha exatamente os mesmos sabores de terra e de madeira do draw. O charuto perdeu um pouco em complexidade da metade para cá, mas manteve ainda uma, recuperou daquele problema que eu só sentia a terra e tudo mais, que era realmente a falta da queima do binder e eu acredito que principalmente do wrapper que estava evitando dos sabores mais leves virem para o perfil que eu estava sentindo. bom, esse charuto ele é anunciado no website da Alteires na verdade, mas na parte que compete ao Vega Fina, como tendo fumos envelhecidos por três ou quatro anos. a gente vê algumas, e eu já vi em algumas lojas nessa pesquisa que eu estava fazendo que eles são em algumas blogs que eles falam em quatro anos. O site da Vega Fina se não me falo a memória fala em três anos. São informações conflitantes, mas muito próximas, então não tem muito problema. os filas, os fumos do fila desse charuto são plantados, são cultivados nos campos de plantio que Alteires tem nos países, nos respectivos países, Nicarágua, República Dominicana e também na Colômbia. Eu uma vez encontrei um Vega Fina numa loja aqui perto da minha casa. Era, na verdade, quase que um depósito de charuto, um entreposto, onde a gente às vezes encontra algumas coisas difíceis de se encontrar em tabacarias mais comuns. E foi um charuto, ele deve ser um robusto, até menor do que um robusto, é um Vega Fina Sumun. Eu nem sei exatamente como que pronuncia S-U-M-U-N. 2012. Eu comprei esse charuto há uns dois anos atrás. Desculpa de novo. E ele deve ter o quê? Está guardado aí uns dois anos no meu rúmido e eu podia ter feito um review com ele, mas é um blend que o vendedor me disse que é um blend difícil de encontrar, pouco popular, uma edição especial. Bom, não deve ser muito representativo. Aí, esse apareceu, então, ainda bem que eu esperei. Uma outra coisa também que eu vi nessa pesquisa que eu fiz é que existe uma... Algumas lojas online oferecem esse charuto, poucas lojas, mas oferecem, não este charuto exatamente, mas oferecem alguns charutos Vega Fina. Mas é uma quantidade, uma variedade muito pequena comparada com o que a gente consegue ver em blogs que acompanham a indústria de charutos, que anunciam, que divulgam os lançamentos da Alteires em relação ao Vega Fina. São inúmeros lançamentos feitos todo ano, mas nenhum desses lançamentos chega ao mercado americano. São todos feitos para o mercado europeu. Deixa eu... Não vou deixar, nem deixar... Não vou correr o risco que ele apague, porque ele está indo, está com uma performance muito boa. Nem precisava desse cuidado. Mas ele não é agressivo, mesmo com o body mais alto, o finish continua super leve, fácil de ser feito, com uma quantidade de fumaça razoável, não precisa ser só aquele pouquinho, porque às vezes a gente, mesmo sendo um charuto suave, você só falta muita fumaça pelo nariz, pelas fossas nasais e é agressivo. A quantidade de fumaça agride. E às vezes é a aspereza ou agressividade própria do fumo que agride o nosso nariz. Nesse caso aqui, está super suave. Talvez esse envelhecimento de 3, 4 anos esteja colaborando para isso. Uma outra coisa também que eu vi nessa pesquisa que eu fiz no site da Alteires é que lá eles só divulgam dois blends do Vega Fina. Um é o blend original, chamado de original, e o outro é esse aqui. E eles falam que são charutos de preço acessível e que oferecem uma fumada muito requintada. Eu acho que essa palavra requintada não está bem usada aqui, pelo que eu estou fumando, apesar dele não ser agressivo, ele não foi um charuto requintado. Ele foi um charuto de ótima qualidade, não é um charuto ruim, absolutamente, o contrário, um bom charuto, um belo charuto, mas requintado eu acho que já é um pouco de marketing, de publicidade, sai, vai um pouco além do que o charuto oferece. Poderia ter sido uma explicação um pouco menos, uma adjetivação um pouco menos pretenciosa, porque ele não requintado e eu não encontrei nada que me fizesse usar essa palavra requinte. Em 2018, a Vega Fina lançou um blend chamado Vega Fina Grand Reserva 20 Anniversary ou Aniversário. Esse sim foi o blend feito para celebrar os 20 anos da marca Vega Fina com requinte. Foi um charuto feito, eu não fumei, mas por tudo que eu me informei a respeito dele, ele é um charuto realmente de baixíssima produção, com uma produção limitada e realmente um charuto reserva, um charuto de edição limitada. Isso indica que foi um charuto de qualidade mais alta que celebrava os 20 anos da empresa e como a maioria dos charutos voltaram exclusivamente para o mercado europeu. Não chegou aqui, não sei se chegou aí no Brasil. Se alguém teve oportunidade de fumar esse charuto, não deixe de comentar e nos dizer o que achou do Vega Fina Grand Reserva 20 Years Anniversary. Como eu disse, os blogs falam muito dos lançamentos e existe um lançamento, para você ter uma ideia, recentemente, acho que foi o último lançamento que eu consegui registro dele, o nome é Vega Fina Nicaragua Puro Origem. Ele foi lançado em 2020 e ele é exclusivo para o mercado espanhol, origem da Tabacaleira SA e para o mercado da Alemanha. Mais uma vez, tudo sendo colocado lá no mercado europeu. Eu não consigo entender essa barreira que a própria Tabacaleira se impõe, no caso, a Altade se impõe aqui como mercado americano. Talvez seja até alguma coisa contratual, não sei, nessas fusões todas que aconteceram, a gente não sabe como que o pessoal administra aí esses termos do contrato. o tema continua ótimo. Por outro lado, existe uma cobertura da mídia voltada para o mercado do charuto, muito grande do charuto de Vega Fina. Aí que fica o ponto de interrogação até aumenta. E há um fato curioso, quase uma fofoca que aconteceu a respeito desse 1998 que ele foi colocado em um determinado pela Cigara Ficcionado, pela revista Cigara Ficcionado. Em 2020, após o lançamento para o mercado europeu, foi anunciado pela Cigara Ficcionado que o charuto seria esse Blend 1998, seria colocado no mercado americano e isso, como a data, eles determinaram a data, eu não me lembro exatamente qual que era, mas não foi uma parte curiosa que a Cigara Ficcionado que anunciou isso e não a própria Altades. e isso causou talvez um certo ciúme ou uma certa apreensão dos outros blogs, dos outros websites, das outras revistas que cobrem a indústria que falaram por que a Cigara Ficcionado que tem o privilégio de anunciar, por que só ela que teve o privilégio de anunciar primeiro. Então, alguns blogs entraram em contato com a Altades para confirmar, para conferir essa informação. E o que eles receberam em retorno dessa requisição de informação foi uma palavra oficial da Altades na pessoa do Rafael Nodal, que é a pessoa que gerencia dentro da Altades a parte que cabe à tabacaleira. Esse Rafael Nodal, é legal a gente lembrar que ele é o Blender da Aging Room. Ele é um cubano que migrou para os Estados Unidos e desenvolveu a linha Aging Room. Ele está dentro, a linha Aging Room é fabricada pela Altades e ele é o gerente da parte da tabacaleira SA, como eu já disse. Mas é bom a gente lembrar que em 2019 o charuto número 1 do ano foi um Aging Room. Eu não vou me lembrar o nome aqui do blend, mas é mais um dado que a gente pode usar para nos remeter àquelas eternas críticas que a cigarra aficionado recebe quando ela lança a top 25 de cada ano. Como eu já disse, muita gente concorda comigo e o que é dito na indústria toda, é realmente uma lista que indica bons charutos. Esse Aging Room número 1 eu já fumei e é um charuto super legal. Um charuto excelente. Mas se a gente começa a cruzar as informações aí, começa a tirar partido do conhecimento que a gente tem, a gente começa a entender melhor como que funciona e a gente pode usar filtros como fumantes para entender o que eles lançam para a gente em termos de informação e saber o que é, quais são as intenções que tem por trás desses anúncios e dessas relações comerciais entre as empresas e quem divulga as empresas. Quase apagou agora porque eu falei demais, não é culpa do charuto, é um charuto de 54, isso, de Ringage 54, isso não é raro de acontecer. Nesse anúncio do Rafael Nodal, o anúncio oficial da Alteires a respeito desse Blend 1998, também foi feita uma correção porque no anúncio da cigara aficionado, uma ou duas bitolas tinham a descrição dos tamanhos erradas e o Rafael Nodal no anúncio oficial dele de lançamento corrigiu esse dado incorreto que foi colocado pela cigara aficionada. Bom, eu acredito que ainda dê para fumar mais um pouco, eu vou continuar fumando e volto já já com as impressões finais. Ele voltou agora a queimar um pouquinho, talvez porque eu deixei ele muito tempo no cinzeiro e aí eu não sei se vai valer a pena corrigir ou não, mas por enquanto eu não vou corrigir não. Eu volto com as últimas impressões e ele está absolutamente firme, nada quente, está aqui no final já dentro do terceiro terço com uma performance excelente. Eu estou agora no meio do terceiro terço, ele ainda não começou a esquentar e a performance continuou bacana sem problema nenhum e acho que é legal a gente falar que os problemas que eu tive aqui com a queima e com aquela fuga da rota do sabor por causa da queima irregular é um acidente, é uma coisa que aconteceu desculpa, eu estou com um pouco de tosse, não é a agressividade do charuto, não tem nada a ver, mas é um acidente mesmo de um charuto, não é nada que a gente possa estender para a marca ou para o blend, nada disso, é uma coisa que acontece de vez em quando, charutos são assim, todo mundo que fuma sabe que às vezes a gente é o sorteado, nesse caso aqui teve um pequeno problema que atrapalhou um pouco a fumada, mas nada também que tenha tornado inviável a fumada, é um acidente mesmo que acontece e tudo bem. Bom, em termos de sabor, ele ficou agora, ele recrudeceu aquele sabor de terra desagradável e desagradável eu acho que é um pouco pesado, um sabor de terra forte que não me agrada e a madeira também desapareceu só está mesmo aquele sabor de terra talvez no finish ainda tenha reminiscências daquela terra da madeira mais viva mais agradável mas ele chegou ao final definitivamente já não é um charuto que vai oferecer muita coisa não é um charuto tão requintado como eles fazem a propaganda mas é um charuto bem interessante um charuto que eu continuo não entendendo porque não está no mercado americano bom gente então era isso que eu tinha para falar do Vega Fina 1998 espero que vocês tenham gostado do vídeo mais uma vez peço para assinarem o canal e compartilhar o vídeo nas suas mídias sociais em grupos de WhatsApp onde vocês acharem que esse vídeo possa chegar para outras pessoas que se porventura possam se beneficiar sobre ele tá legal? Então muito obrigado até o próximo vídeo e até lá fomem bem tchau tchau